O que acontece quando um jefe macho cruza com uma TV preto e branco? O que acontece? Nosso carlinho! Cocô! O menino preto e branco que gosta de cocô e de glória! Esse episódio de hoje, carlinho, carlinho e vadafarante! Mãe! Quero fazer cocô! Tá bom, vamos! Não! Eu quero ir na casa do carlinho! Que nova falante! Olá! Eu sou a privada falante! Vamos fazer um cocô gostoso? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos, horror! Ai, que gostoso! Esse cocô tá molinho! Molinho gostoso! É de arreia, é de arreia! É de arreia! Paradei! 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 Acabou. 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 É isso aí, pessoal. E não se esqueçam de fazer com os seus amiguinhos. Fazer o quê? E aí